Legal, gente! Eu sou a Malu Fischer e hoje eu vim aqui para fazer uma coisa que vocês amam e eu também, fazer um desafio entre eu e vocês aí de casa de perguntas e adivinhações. Eu vou ler a pergunta e vocês vão ver aqui na imagem porque isso vai ajudar a gente, né? Foi o que a produção falou. Então vamos lá! Mas antes, não se esqueça, se você ainda não é um mini cientista, não é um inscrito aqui nesse canal, não deixa de ativar o sininho das notificações e se inscrever nesse canal para você receber vídeos todos os dias às 7 horas da noite. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Kawaii, no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube e lá no Facebook postando várias coisas para vocês de bastidores, postando coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina, coisas aqui do canal. conversando com vocês pelos directs, pelos comentários. Então corre lá, segue a gente. Agora vamos para o vídeo. Pode botar a imagem na tela? Existem vários tipos de alimentos. Nós sabemos, né? Salgados, doces, azedos, picantes, quentes, como um cafezinho, frios, queijinho, prato, gordurosos, como aquela lasanha e saudáveis. Eu, particularmente, gosto de todos. Mas a pergunta é... Vamos lá. O que é, o que é, que nunca se pode comer no café da manhã? Ué, o que não pode? Ah, uma lasanha. É, lasanha, não, né? Ó, o que que eu não posso comer que eu como? Fruta. Fruta eu posso comer, sempre como. Então, pensando bem, a lasanha eu posso comer no café da manhã. Porque meu pai, por exemplo, sempre come coisas, assim, mais parecidas com o almoço. Ah! Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei a resposta. E você já sabe? É muito fácil, gente. Escreve aqui nos comentários. Posso falar? Eu acho que o que a gente não pode comer no café da manhã é o almoço. Acertei! Isso! Por que que eu não posso comer o almoço no café da manhã? Porque se eu comer a lasanha no café da manhã, vai ser café da manhã. Mas se eu comer a lasanha depois de meio dia, é o almoço. E aí, não vai ser mais café da manhã? Muito bom, muito bom. Mas eu gostei, gente. Olha, eu vou te dizer que eu achei que eu teria que gastar mais neurônios do que eu gastei nessa pergunta aqui, hein. Olha, a produção, ela tá de malandragem pra gente. A gente tem que olhar por... Entre linhas! Entre linhas a gente tem que pensar. Vocês vão ver na próxima. Na próxima eu já sei como que eu tenho que pensar. Vamos pra próxima, por. Vamos pra segunda. Segunda questão. Um velho morre. Deixando dois filhos que adoravam cavalos. Ah, essa aí é uma boa informação. Aham. No testamento está escrito o seguinte. Ficará com toda a herança o filho que provar que possui o cavalo mais lento. Tá, entendi. O filho que tiver o cavalo mais lento ficará com toda a herança. Aham, mas como que eles vão saber disso? Ah, tá. Para isso, deve ser disputada uma corrida. Aham. Muito bom. Inteligente. Antes de competir, os dois irmãos procuraram um sábio que lhes dê um conselho. Quando é dada a largada, em vez de segurarem seus cavalos, claro que se quem é o mais lento vai ganhar, todo mundo vai segurar o cavalo pra não correr, né? Aham. Antes deles partirem, em vez de segurarem os cavalos, os irmãos partiram com toda a velocidade em direção à linha de chegada. Ué. Mas isso não faz o menor sentido? Qual é o conselho do sábio? Ai, como é que eu vou saber qual é o conselho do sábio? Eu não tava nessa conversa. E, pelo visto, não fez o menor sentido. Talvez ele não tenha nem entendido o que eles falaram, porque senão ele ia mandar eles correrem mais lento e não correr em direção à chegada. Entendeu, sim? É, ele entendeu a pergunta. Tá, agora tem que saber o que ele aconselhou pra eles ganharem com o cavalo mais lento. Ai. Não sei. Ai. O que que ele falaria pra eles? Não sei. Ele precisa andar mais lento. Pra poder ganhar a herança. Mas eles correram em direção à chegada? Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou saber isso? Não consigo, produção. Essa foi muito, muito, muito difícil. Não consigo pensar em nada. Em nada. Em nada. Ah, já sei. Os últimos serão os primeiros. É isso? Não. Então eu não sei mesmo. Tá bom, vamos saber a resposta. Tá bom, vamos saber a resposta. A resposta foi... Ahn, tá. Troquem de cavalos? Ué, como assim? Assim, o vencedor da corrida poderá provar que o cavalo que ele possui, que foi a trocado com o irmão, é o mais lento. Ahn, entendi. Ahn, entendi. Pra ninguém segurar o cavalo, eles trocaram de cavalo e aquele que chegasse mais rápido ia provar que o seu cavalo que tá com o irmão era o mais lento. Agora sim faz todo sentido. Muito bom, hein? Essa foi de gênio. Olha, estou impressionada. E vocês chegaram? Que eu nunca pensaria nisso. Agora, última. Vamos pra última. Ainda temos uma chance de ganhar esse desafio. Vamos pra terceira. Sabe o que também é uma sacada de gênio? Entrar na loja do nosso patrocinador. Gostaram dessa? Nosso patrocinador, a loja Rory Fiche. Onde você encontra todas as camisas, nossos bonés, nossas canecas, nossos amostros. As almofadas, os jalecos e uma coleção linda, maravilhosa de todas as idades. Para você que quer sair bem bonito para um passeio em família. Corre lá, confere toda a nova coleção no link que tá aqui na descrição. Mas lembre-se, se você é um mini cientista, antes de acessar qualquer link aqui da loja, peça autorização aos seus pais. Agora vamos para a última questão. O peso é a força com que um corpo é atraído pelo planeta. Ah, essa eu sei, hein? Gravidade. Então, o peso de um corpo é o produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Que aqui na Terra é de 9,8 metros por segundos quadrados. Isso quer dizer que se você tem 100 kg e você for para Marte, onde a aceleração da gravidade é de apenas 3,711 metros por segundo ao quadrado, o peso do seu corpo será de aproximadamente 38 kg em Marte. Hum, lá você é magrinho. Gostei, vou para Marte. A pergunta é... Do que... Ué... Do que se enche um barril para que se pese menos? Entendi. Agora que a gente já sabe sobre o peso e gravidade, podemos responder essa pergunta. Tá bom. É... Vamos lá. Do que eu posso encher o barril? De vento. Ah, não. Vento já tem, né? Vento já está lá, não tem como tirar. Ahn... Algodão. Não. Algodão pesa, né? Ai, o que será que eu encho o barril? Para pesar menos. Para pesar menos, a gente tinha que esvaziar, né? Não encher. Ah, esvaziar. Para encher. Já sei! A gente tem que esvaziar o barril. Se eu encher ele de... De buracos, eu vou esvaziar o barril. Não é isso? Isso! Essa aí, eu estou impressionada, hein? Como eu consegui isso? De buracos? Olha isso, gente. Para você esvaziar o barril, você tem que encher de buracos. Muito bom. Excelente. Quem é o gênio da produção que fez um negócio desse? E vocês chegaram à conclusão? Acertaram essa questão? Foi muito difícil, hein? Todas foram muito difíceis. Mas se você acertou, deixe aqui nos comentários. Para a gente saber quem ganhou mais. Se foi eu ou vocês aí de casa. Então é isso, gente. Um beijo, paz, amor. E um abraço para vocês. Um licentista. Um licentista. Um licentista. Eu sou o licentista. Tchau. Tchau!